Tinha me passado de uma maneira e agora assistindo a reportagem que deu pra gente entender melhor. Quem tá dizendo que recebeu essa informação é a Gisele, sobrinha da Lucilene. O Ney, que aparece nessa reportagem, diz que o churrasco aconteceu, mas não confirma essa conversa. Não confirma, nem fala que não houve. Diz que apenas não sabe. E o Vanderlei, mais uma vez, segue negando absolutamente as acusações. Algumas regiões do país ficam agora com a programação local. Olá, falta vacina. Santos aguarda o envio de lotes da AstraZeneca para aplicar a segunda dose em moradores da cidade. E no SP Record, você vai ver também. Guarujá antecipa a vacinação para novos públicos e pretende continuar fazendo isso ao longo da semana. Municípios da Baixada Santista adotam medidas rigorosas para quem quer escolher a vacina. Acidente em centro comercial. Carro capota em uma das vias mais movimentadas de Itanhaém. Mistério. Polícia investiga a morte de uma mulher angolana que vivia em São José dos Campos. O corpo dela foi encontrado sem marcas de violência dentro do apartamento. E ainda vamos falar sobre o poupa-tempo. Você sabia que a cada 10 pessoas agendadas, 3 não comparecem? E isso só aumenta a espera de quem precisa de atendimento. O SP Record começa agora. Boa noite. Hoje, quem precisou da segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca em Santos teve problemas. A Prefeitura de Santos afirma que esse problema vai ser solucionado. Heitor estava certo que hoje era o dia da segunda dose da vacina contra a Covid. Mas não conseguiu tomar. A segunda é a partir do dia 12, que seria hoje, né? E eu vim tomar aqui porque só aqui que estão dando. Mas já acabou de manhã cedo. Foi assim o dia todo. Muita gente voltou para casa com a carteirinha incompleta. Eu vim tomar a segunda dose. E eu vim tomar a segunda dose.